A CIDADE NO BRASIL Estou aqui no momento. O que? Você está esperando aqui, Tケチ. Não tem que pensar em que você está esperando aqui. O que é o seu objetivo? O que você está dizendo? Como você está dizendo? Sim. Como você está dizendo que você está contra o Tケチ. Você está contra o Kankou. Esses são muito importantes para você. É que você está contra o Kankou? Você está contra o Kankou? É isso aí. Depois disso, quando o Kankou nos derrotou, o Kankou nos derrotou a sua história, o Kankou nos derrotou. Foi uma vez que o Kankou nos derrotou, o Kankou nos derrotou depois. O Kankou nos derrotou. O Kankou nos derrotou. Você está fazendo o que está fazendo com o seu pai? Então você... Eu, Tケチ, me enviou o Tケチ, e me enviou um projeto de山内, e me enviou um projeto... Você está pensando em um jeito? Sim... Você está realmente? O que quer dizer? Você está falando de mentira. Em queimar o que o que o que você quer dizer é que o que você quer dizer, você quer dizer que você quer dizer, ele não quer dizer que você has de ser um mal que você, mas você quer dizer que você quer dizer que você está mal. Então, você está preocupando. Você está de medo de saber o verdadeiro. Então, vamos fazer uma oportunidade. E aí O que é isso? É... Não tem um problema de que não há. É bom. É isso aí, IZO. Eu... Eu... Eu vou dar uma vida para você... Para você, você vai te dar uma espécie de deslizamento. Vem! IZO! Vamos lá. 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 Vamos lá.